Bem-vindo ao canal Padawan Play, que fala com vocês o Padawan e o nosso seguinte galera Ih, já esqueci, pulei errado, enfim, já dei mole O que acontece galera, eu tô tentando cumprir as missões da semana e pulei pro lado errado de novo E eu tô precisando cumprir essa missão aqui, peraí, eu vou mostrar já já pra vocês Que é vasculhar entre as três cabanas, eu não faço a menor ideia de onde que é isso Peraí, deixa eu botar um pouquinho meu ganho Acho que agora vai melhorar, melhorou Eu tenho que vasculhar entre as três cabanas e a parada é aqui, ó Ih, caiu longe pra caraca Eu descobri, só que eu morri Então agora eu tô gravando a Vera, espero que o áudio esteja um pouquinho melhor Eu já descobri, eu tenho que ir buscar ali perto das três cabanas Espero que eu não morra, eu não tenho nada, mas eu tô próximo, deixa eu ver Ah, eu tô próximo, eu vou arriscar não, eu vou pegar alguma coisa aqui pra tentar me proteger Como eu sou ruim, vocês já viram em uns vídeos, eu sou ruim pra cacete Eu vou, sei lá Ah, snowboard aqui, maneiro Tinha visto ainda não Vou tentar pegar alguma paradinha aqui pra tentar dar uma força Ah, apesar que na outra aqui eu cheguei, tô jogando no modo esquadrão Porque no modo esquadrão, opa No modo esquadrão é mais simples de você não encontrar muita gente espalhada Você encontra junto, é ruim, né Vai ter que sair fugindo igual eu faço Pra fugir eu tô craque já Isso aí pode relaxar Mas como o ônibus foi pro outro lado, acho que não vai vir ninguém pra cá não Então, eu acho que eu vou conseguir dessa vez chegar aqui, ó É aqui, ó Ou, aqui, é aqui Vai ter alguma parada aqui, vamos ver se eu consigo achar Tô entre as três cabanas Já tô, ó É por aqui agora Muito bem Já cheguei no local E agora? Ó, tem três cabanas aqui Aqui, 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 achei Uou Aí, cumpri a missão Putz grila Era só isso, cara Eu tô aqui há, pô Dias tentando achar Jogia zilhares de vezes Gravei zilhares de vezes pra tentar achar esse local Caraca, difícil pra caraca É difícil, né Não é difícil Quando você acha, não é difícil Mas vou até você encontrar E saber o que tem que fazer É um pouco complexo Vamos ver aqui o que eu tenho mais pra fazer Pera aí Vasculhinhos de gança beira d'água Tá bom Eu já achei dois Esse aqui também não é uma tarefa muito simples, não Vamos ver se eu tenho avião por aqui Pera aí Avião acho que só aqui, né Vamos aqui, pegar o avião Porque é o seguinte Pra achar os ninhos de gança beira d'água A melhor coisa é você Voar baixinho de avião E você consegue É, mais ou menos Às vezes não dá pra ver muito bem, não Mas em geral dá pra ver E aí você consegue vasculhar Porque assim Eu tenho que achar seis ninhos de ganço E eu só achei dois Mas eu achei dois Tipo, joguei quatro vezes Pra tentar cair perto de um lago, etc Não tem muito lago aqui Como é que eu vou saber onde é que tá Então vamos aqui pegar um avião E aí a gente dá uma voada Perto de alguns lagos Caraca, acho que eu tô vindo pro lugar Que não vai ser muito bom Esse negócio aqui não Ah não, tá tranquilo Tá de boa Meu time tá meio ruim ali Eu vou lá já já Deixa eu ver se tem água ali É o seguinte O ninho dos gansos Estão perto de água Mas água pode ser o rio Ou pode ser o lago Aí, meu Aí realmente é um problema Que você tem que ficar vasculhando Não tem como saber exatamente Vai ficar rodando Vamos pegar um aviãozinho ali E a gente vai achar Pera aí Tem baúzinho que eu vi ali É que deve ter baú também Tem que falar uma vasculhadinha no baú aqui E aí a gente Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante Munição pelo menos Não sei se tem baú Tem mais munição Pô, tinha que ter um negócio Pra vasculhar a caixa de munição Só pra eu tochar Ah, tem um baúzinho aqui Fogando de bola Tá bom Fogueirinha Tem um aviãozinho Ah, mais aqui Aí sim, gostei Vamos lá Vamos aqui também Opa, agora sim Agora tá começando a falar minha língua Vamos lá 50, dá uma facinzão full Tô full Então vamos pra cá agora Ih, meu time todo foi pro saco É, mas o negócio aqui é completar as missões Time Desculpa aí, time Vamos lá, vamos procurar agora aqui O negócio do ganso Onde tem água? Aqui, ó Tem água, mas tá congelado Será que serve? Não sei E aí? Olha lá, a cachoeira congelada Caraca Então aqui deve ter alguma parada Vamos tentar ver Vamos tentar diminuir aqui o negócio Liga aqui de novo Tenta ver, né? Ali, ó Será que é? Não, não Ali, ó Achei que tem Ali, 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 ali Viu? Eu sabia, cara Perto da água Aqui, ó Aqui tem, ó Um de ganso Cacida Aê Nenhum de ganso Saberam da água Achei, viu? Sabia, cara Sabia Vamos lá, vamos lá De novo Vamos lá Vamos lá, vamos pra cá Vamos ver se aqui em cima tem Aqui não vai ter mais Mas vamos ver se aqui em cima Vai ter alguma coisa Pra dar uma olhada Tem que usar o avião Porque se você não usar o avião Você vai levar muito tempo Vamos ver se aqui em cima tem Vamos dar uma outra olhada Aqui tá muito Óbvio de novo, né? Vamos ver onde é que tem Mais água Água ali já foi Deve ser mesmo conjunto ali Ah, não Tem outro aqui, ó Pera aí Tem outro conjunto de águas aqui, ó É a continuação do riozinho ali Mas de repente aqui vai ter E fica dentro da Ali, ó Vou marcar aqui pra vocês verem De repente aqui vai ter alguma coisa Só tem que sair do avião Porque não é muito Muito alto Tá muito longe Não vou conseguir enxergar Muito bem não Ou vou, eu não sei Vamos ver É, aqui também não tá Então vamos nessa Vamos procurar outra água Por aqui Tá fechando o negócio Eu sou ruim Não vou ganhar isso aqui mesmo Mas eu só quero completar minhas missões Pra pegar o próximo passo de batalha Não vou acelerar não Vamos ver pra onde eu vou por agora Onde mais tem água Aqui nas bordas Acho difícil Nas beiradas, né Um lago do saque Mas eu achei já um lago do saque Não vou achar lugar nenhum agora, hein Acho que agora babou Ah, vamos aqui, ó Ah, eu achei um aqui, ó Vou marcar pra vocês Aqui eu sei que tinha um também Que eu achei Sem querer Eu não vi aqui, ó Eu não vi aqui, ó Nesse lugar aqui Mas ainda mais pra ver também Cara, de repente a gente acha um grande cratero empoeirado Vamos lá na cratero empoeirado De repente lá por dentro Opa Ah, é aqui Mas aqui eu não vou achar não É que eu já achei esse lago mesmo Agora eu vou dar uma outra olhada Vamos dar outra olhada Eu acho que eu já achei aqui Eu não tô lembrando agora De nada cedo É, acho que aqui Vamos ver perto de um rio Será que um rio vai ter? Aqui também não deixa de se perder Um rio, né Vamos dar uma apagada nesse rio De repente perto do rio também Não vai ter onde a gente consegue ir Ih, acabou já o rio Tá Vamos voltar aqui então Vamos lá Catero empoeirado então De repente lá vai enrolar alguma parada Vamos tentar ir lá O meu avião perdeu aqui o rumo Do negócio Não sei se eu vou conseguir chegar lá Vamos tentar Vamos tentar Deixa ele se matando aí Deixa ele se matando aí Que eu sou um só Calma aí Que a terra empoeirada Pra cá Não pra cá Eu acho que lá a gente Não sei se eu vou conseguir chegar lá, né Mas eu acho que lá eu vou conseguir E achar algum Ninho de ganso Vamos ver Olha o cara lá Será que eu acertou? O cara nem sabe Vamos ver Olha Toma Aê Caraca, que distância que eu acertei ele E o cara voou Deixa eu fechar aqui Acerto lá de cima também Quase que eu morri Cacete O cara mandou bem Tem uns carinha ali É, vou morrer Já vi que vou morrer Isso é pessimismo Deixa eu tentar me esconder aqui Peraí Acertei o cara lá de cima Cacete Até que tô bom na mira Apesar de ser Mira telescópica Mas até que tô bom Tô tão ruim não Deixa eu ficar aqui na surdina Peraí Deixa eu ver se alguém vai vir aqui Deixa eu tentar acertar Olha, tem uns carinha ali Putz O cara me acertou Quem sei Está chumbo, beleza Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Não esqueça de se inscrever no canal Já sabe onde fica Um dos ninhos do ganso E já sabe onde encontrar Um negócio Vasculha entre as três cabanas Um abraço Deixa seu like Compartilha com os amigos Um abraço Valeu Fui